Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente, bom dia pra todos. O Bem na Hora já está no ar, 11 horas, eu nunca vi pessoa tão pontual como aqui, viu? 11 horas, está começando o Bem na Hora. O programa está imperdível, a gente vai ter muitas coisas aqui pra mostrar, mas dizer pra você, aproveito pra dizer o seguinte, chama aí a vizinha do lado direito, chama o vizinho do lado esquerdo, diga pra eles que, olha, o Hernandes voltou, está lá no programa Bem na Hora, então vamos lá pra assistir e tal, pra aumentar aqui a nossa audiência, tá bom? Está aumentando a cada dia, que gostoso, muito obrigado pra você que tem ligado, tem muita gente ligando, obrigado a senhora que de repente esquece até a panela lá, mas não vai esquecer tanto, hein? Pelo amor de Deus, dá uma nadinha sempre lá pra ver se está tudo bem lá com o que a senhora está fazendo hoje, ok? Hoje estamos vivendo 9 de maio de 2017. E eu quero que você participe do programa, ligue aqui, através do telefone 1836363001. Fácil, não? 1836363001, está falando comigo. Pelo nosso WhatsApp, 18991453155. Se você está cozinhando alguma coisa bem gostosa, filma aí, manda pra gente através do WhatsApp, eu tiro uma foto, enfim, o que você quiser, nós vamos mostrar aqui, tá bom? Você pode acompanhar o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Meu amigo internauta, você pode assistir o nosso programa ao vivo pelo facebook.com.sbtinterior.sp. Então, acho que nós estamos bem entendidos, está tudo tranquilo. Conto com a sua participação aqui no programa de hoje, que bom ter você aqui com a gente. Bom, hoje eu vou mostrar aqui no programa o apelo de duas filhas para uma mãe que está desesperada. Jéssica Tábuas vai começar a contar esta história pra gente. Vamos lá, Jéssica? Oi, Hernandes, hoje eu estou no bairro Humuarama, zona leste de Arassatuba, e vou contar pra vocês uma história de uma família e de uma idosa de 84 anos que estão passando por uma situação inimaginável, uma situação realmente muito trágica. Daqui a pouquinho eu volto pra contar esta história, não saia daí. Pois é, Jéssica, muito obrigado. Ela volta já já pra contar esta história pra gente. E não é fácil, o sofrimento dessa família está ligado a um grande incêndio. Só quem teve, só quem teve, quem passou por isso é que sabe como dói, como dói. Eu quero dizer de um depoimento meu aqui, pessoal, eu tive uma empresa totalmente queimada pelo fogo. Totalmente queimada pelo fogo. É um desespero, você chega, dá uma olhada, parece filme de guerra, gente. Parece filme de guerra. Perdi tudo, perdi tudo. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Estou dizendo porque realmente é muito triste você ter imagens como esta que você está vendo aí. O fogo se alastrou rapidamente e olha só, você está vendo as imagens, como é que ficou a casa. Praticamente não sobrou nada, né? É evidente que sobrou a estrutura e sobre isso nós vamos conversar daqui a pouco. Mas eu quero dizer porque eu passei por isso. Eu sei o quanto é triste, o quanto é triste. Nós percebemos aqui que toda a estrutura do telhado ficou comprometida, por isso eu já quero pedir a sua ajuda. Não importa a quantia, nenhum tipo de doação, o que importa é que você colabore. Porque tem pessoas que querem ajudar e falam, ah, mas eu acho que vai ser tão pouco. Não, não, não. Para. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Pode realmente ligar para cá no nosso telefone que já está à sua disposição no 1836313001. Qualquer coisa é bem-vinda para essa família. E quero também convidar meus amigos, aqueles que estão nos vendo em toda a nossa região, os empresários que estão nos assistindo para colaborarem. Eu acho que é momento de você falar, olha, eu vou ajudar essa família. Então vamos colocar o nosso Esquadrão do Bem em campo. Entra em campo o Esquadrão do Bem para poder ajudar a Dona Maria. Porque imagina o sofrimento dela. Você tem tudo no lugar, está tudo certinho, está tudo bonitinho. De repente o fogo consome tudo, destrói tudo. Então eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar. Eu quero até que você ouça agora uma das filhas que falou sobre o drama que a família está passando. A gente não sabe quanto tempo ela vai viver. Então um pouco de tempo que ela tem para viver, a gente queria que ela voltasse para a casinha para falar, eu tenho, sabe, o orgulho do idoso. Eu construí, eu tenho a minha casa. É verdade, ela está apelando para que a Dona Maria tenha o cantinho dela. Porque ela tinha o cantinho dela. Estava tudo bem, estava tudo certinho, vivia tão tranquila. E de repente teve todo esse problema. Por isso eu estou pedindo aqui a sua ajuda. Para que nós possamos realmente ajudar a Dona Maria a voltar para o seu lar. Não é fácil passar o que ela está passando? E é tão difícil, né gente? Você de repente não ter um lar para morar. Principalmente ela disse bem, as pessoas de idade que gostam tanto de ficar no seu cantinho. Com as suas coisinhas. A gente se apega às coisinhas da gente. E de repente você não tem mais. É dramático. Eu acho que... E nós temos condições de ajudar. Se a gente se unir, se a gente se unir, nós vamos ajudá-la. Tenho certeza que nós vamos ajudá-la. Por isso, hoje eu estou pedindo muito para que você comece agora a ligar. Você quer doar o quê? Um saco de cimento? Doe. Ligue para cá. Eu vou dar um saco de cimento, Hernandes. É o que eu posso ajudar. Está ótimo. Vamos unir as forças. Não é porque você tem um saco de cimento. Daqui a pouco nós vamos conseguir muito mais. Enfim, é isso que eu quero para que você possa ajudar essa família. Para que você possa ajudar a Dona Maria. Está bom? Deixa eu falar com a Adriana. Oi, Adriana. Você fala de onde, meu amor? Rio Preto. De São José do Rio Preto. Dê um abraço a todos. Obrigado pela audiência em São José do Rio Preto. Que bom estar falando com você. Adriana, o seu nome. Adriana, o que é que você pode ajudar a Dona Maria? Então, eu estava vendo a sua reportagem. Você falou em qualquer tipo de valor. E eu participo de um grupo aqui da igreja. Então, eu queria ver com você o número de contas. Para a gente poder estar passando algumas doações. Ah, legal. Pode ter certeza. Nós vamos passar sim. Pode ficar tranquila que a produção vai falar com você. Nós vamos ter aqui uma conta. Nós vamos dar um jeitinho da sua ajuda a chegar. Agora, me diz uma coisa. É uma igreja isso? Você tem o pessoal da igreja? É a gente ter um grupo de oração. Um grupo de oração. Oh, meu Deus. Esses grupos são maravilhosos. Ajudam tanto as pessoas. Vocês já fazem isso habitualmente. É assim? É assim, Adriana? Isso, sempre. Ah, ajudando as pessoas. Olha que bom você. Porque é muito triste isso que aconteceu com ela, né? E pode acontecer com a gente também, né? É, eu estou dizendo aqui. Eu dei meu depoimento. Eu passei por isso. Tive uma empresa totalmente queimada. Perdi tudo. Não tinha seguro, não tinha nada. Então, veja você que a gente passa por esse drama. São coisas que acontecem na vida da gente, não é verdade? Sim. E a dona Maria tinha tudo certinho, né, Adriana? E de repente, do dia para a noite, não tem mais nada. Olha, eu quero agradecer a sua solidariedade. Só esse gesto seu de pegar o telefone, de ligar para cá, de falar com a gente, já me emociona muito. Muito obrigado, minha querida. Obrigado, Adriana. Obrigada a vocês. Fique com Deus, meu amor. Tudo de bom. Então, tá aí, gente. Se você quiser ajudar essa família, liga agora para o nosso telefone. 183636363001 e ajude. Você que tem aí, sei lá, um tanquinho, uma cama, um guarda-roupa, qualquer móvel, claro, em bom estado, para que possamos oferecer para essa família que teve a sua história queimada pelo fogo. E a gente fica aqui com muita tristeza, né, vendo isso, mas aqui, com o Esquadrão do Bem, querendo ajudar muito. E agora sim, vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos ver essa história completa. Enquanto você está vendo a história, vai pensando onde você pode ajudar. Vai pegando aí alguns detalhezinhos e fala, ah, eu vou ligar lá. Enquanto você liga, nós vamos entender tudo o que aconteceu com a Dona Maria e com a sua família. A reportagem é da Jéssica Tábuas. Vem, Jéssica. Um cenário de destruição. Acabou tudo. Tudo está lá no Cato em Tudo. Uma vida inteira. Uma vida inteira está dentro do Cato em Tudo. Dona Maria, de 84 anos, morava nessa casa na zona leste de Arassatuba e há poucos dias viu a história ser apagada por um incêndio. Eu gritei para a minha filha, liga para o bombeiro. Nisso, acho que começou já a sair fogo lá em cima. Porque não deu tempo, sabe? Foi muito rápido. Entrando na casa da Dona Maria, a gente já consegue perceber o tamanho do estrago que o fogo fez. A porta de entrada já está assim, ó, lascando inteira. Vai ter que ser trocada. O cheiro, pessoal, aqui dentro é extremamente forte. Um cheiro de queimado é quase insuportável. Não dá para ficar aqui dentro muito tempo, porque você já começa a passar mal. Aqui nós estamos na cozinha. Aqui ficava o armário que a Dona Maria havia acabado de pagar. Um armário novo que ficava aqui e foi destruído pelo fogo. Circulando aqui pelos cômodos, a gente chega no cômodo onde tudo começou. E quem vai explicar detalhes de como foi tudo isso é uma das filhas da Dona Maria, que estava, né, aqui na casa. Dona Fanny, como que o fogo começou? Se alastrou aqui? Olha, o fogo começou na parte de cima da casa do fogo, que foi um curto-circuito que deu. Aí ela estava deitada aqui no sofá assistindo televisão e ela disse que pingou o fogo em cima do sofá. E um claro batendo em mim, assim, que o fogo estava queimando a começo do sofá, assim, que estava nessa parte. Aí eu, em vez de... O desespero foi tão grande que, em vez de eu pegar a coberta e molhar, ou jogar água na coberta, não sei, eu peguei a coberta seca e pegou fogo na coberta também. Aí o fogo lastrou na cortina que estava que nem ele. Pegou fogo em tudo uma vez, uma coisa de segundo, não foi de minuto. Não é só material, é o sentimento dela, é a vida dela. A vida dela está aqui dentro. A vida dela está aqui. Porque foi uma coisa que foi... Começou... Faz 21 anos, foi lá atrás, 21 anos atrás. Então é uma coisa que você vem engatinhando, porque ninguém tem salário. É salário mínimo. Então, desse mínimo que a gente tira para ir fazendo. Muita dor, sabe? É muita dor. E a gente queria ver se alguém nos ajudava para refazer, porque a gente não sabe quanto tempo ela vai viver. Então, com um pouco de tempo que ela tem para viver, a gente queria que ela voltasse para a casinha, para falar, eu tenho, sabe? Eu orgulho do idoso. Eu construí, eu tenho a minha casa. Dona Maria tem alguns problemas de saúde e há mais de 15 anos descobriu um glaucoma. É por isso que ela não enxerga bem. E por estar debilitada fisicamente e agora emocionalmente, as filhas têm evitado deixar ela entrar na casa. Nós não deixamos ela subir, porque está sendo muito triste. Imagina, para a gente. Imagina para ela. Então ela fala assim, Ai, eu quero subir lá para ver o meu guarda-roupa, para ver o meu sofá. Vou trazer ela aqui para que a casa está queimada, queimou tudo. Mesmo emocionadas, as filhas não perdem a esperança. E Dona Maria só quer o cantinho dela de volta. Quem tiver Deus no coração e querer me ajudar, eu estou aqui. Só isso. Mais nada. Eu não tenho nem voz para te falar. Para se querer. Vai me fechar. É, a senhora está dizendo que quem tem Deus no coração vai ajudá-la. Tem tantas pessoas maravilhosas que vão ajudar a senhora. Viu, Dona Maria? Pode ter certeza. Nós somos otimistas. O programa sempre trabalha em prol disso. Com o nosso esquadrão do bem, sempre agindo. Eu tenho já uma ligação com a Natália. Isso, Natália. Bom dia. Bom dia. Bom dia, minha querida. Você fala de que cidade? Eu sou de Aracatuba, o bairro Águas Claras. Águas Claras, meu amor. Você está fazendo o almocinho aí? Está tudo pronto já? É, eu vou fazer o abobrinha batidinha. Nossa, é uma delícia. Muito neto, né? Eles gostam. Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito. Se você colocar uma linguiçinha aí, assim, nossa, fica bom demais, hein? Que bacana que você está fazendo esse almoço gostoso. Ô, Natália, você viu o apelo aqui da Dona Maria, ela precisa de tanta coisa, né, menina? Eu tenho certeza. É, eu fiquei muito triste, assim, com o que aconteceu com ela. Tá, tá. Eu gostaria de fazer uma doação. Opa, e qual vai ser sua doação, querida? Eu gostaria de doar dois sacos de cimento. Dois sacos de cimento. Ótimo. E uma cestinha básica. E uma cesta básica. É, não muito grande, né? Não tem problema na sua medida, amor. Na sua medida, porque o bem é assim, a gente faz na medida da gente. Não é verdade? Tá bom. A gente faz na medida da gente. Olha, Natália, muito obrigado. Eu nem sei como te agradecer. Eu vou dar de todo o coração. Que bom, que bom. E Deus vai ajudar você muito na sua vida, viu? Tá bom. Obrigado, minha querida. Eu gostaria de mandar um beijo para os meus filhos que estão presos. Pode mandar, pode mandar, pode mandar. Então, Cris e Gu, se você estiver assistindo, mamãe ama vocês. E o que eu estou fazendo hoje, de bom coração, eu espero receber por vocês, meus filhos. É isso aí, você vai receber. Tenha certeza disso, viu, Natália? Bom. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado, viu? É só entrar em contato e a gente saber onde vai fazer a doação. Tá, fica tranquila, a produção fala com você, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom dia, Natália. Bom dia. Olha que coisa linda, né? Ela ligando para cá para dizer o seguinte, olha, o que eu quero? Doar dois sacos de cimento. Ótimo, ótimo. Muito bem aceito aqui pelo nosso programa. Muito bem aceito. Eu vou voltar com essa história, mas eu quero antes dar um recadinho especial. Presta atenção. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. E falando em praticidade, conheça os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas que deslizam facilmente. Durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Color Mac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Color Mac, facilitando sua vida. Vamos para o intervalo e eu volto já. Pois é, estamos voltando com o Bem na Hora, 11 horas e 19 minutos. Estou aqui tomando um golinho de água para a gente falar com mais uma pessoa que está na linha. Nós estamos falando do que aconteceu com a Dona Maria, que teve a sua casa incendiada, perdendo todas as coisas. A casa também, infelizmente, a estrutura está tudo bem, mas precisa de uma reforma urgente. Eu falo agora com o César. Bom dia, César. Você fala de onde, César? Bom dia, eu falo aqui de Araçatuba mesmo. De Araçatuba mesmo, ok. Ô César, e você viu aí o drama da Dona Maria, nós estamos sensibilizando as pessoas para que possam ajudá-la. E eu gostaria muito também de contar com você, sei que você ligou. Eu falo sempre, só de você ter essa boa vontade de ligar já é fantástica. E você pode ajudá-la, é isso? Sim, sim, eu trabalho com elétrica e estou à disposição para fazer uma visita, ver o que dá para fazer, avaliar e fazer a parte elétrica futura, né? Olha só, aplausos para o César. Você é eletricista, César, é isso? Isso, isso. Tá, então não sei se você quiser, fique à vontade, mas se você quiser pode falar o seu telefone de contato para que as pessoas possam te procurar também, não é verdade? Eu acho melhor, não. Não? Ótimo, você é que sabe, por isso que eu deixo bem à vontade. Você está fazendo isso, querendo ajudar a Dona Maria do seu coração. Tocou no seu coração, você falou, eu vou ajudar, é isso? Sim, sim. Tá bom, você viu que a casa, eu acredito que a afiação toda deve ter, deve ser tocada, né? Está comprometida, né César? Ô César, muito obrigado, agradeço muito o seu telefonema, obrigado por ser parceiro aqui do nosso Esquadrão do Bem. A produção vai falar com você e eu fico muito feliz pela sua ligação. Ok? Eu que agradeço. Tá bom, muito obrigado, querido, agradeço muito. Bom, é hora, eu vou votar para esse assunto já, mas é hora de falar de sabor e negócio, comida da avó. Um restaurante gostoso e para todas as horas do dia. Além de saborear a verdadeira comida caseira em Araçatuba, Penápolis e agora em Birigui, em breve o pessoal de São José do Rio Preto também vai receber uma comida da avó, que abrirá na segunda quinzena de junho. Você que está aí pensando em abrir um negócio, agora você pode ser um franqueado da comida da avó e levar esse sabor para a sua cidade. É muito fácil, é só você entrar em contato pelo telefone 18 3621 0976. Vou repetir para você anotar direitinho aí, 18 3621 0976. Comida da avó, a verdadeira comida caseira. Eu já, por diversas vezes, já comi lá. Olha, eu vou dizer para você, hein? É excelente a nossa comida da avó. Muito bom, muito bom mesmo, muito gostoso. Ainda mais nesse momento, quando a gente fala da água na boca, né? Deixa eu voltar aqui para o assunto da Dona Maria. Pode ligar, viu, gente? Vai ligando, 3636 3001. Vamos ajudar, vamos lá. Dona Maria precisa de ajuda para voltar para a sua casinha. A gente tem um cantinho da gente e, de repente, do dia para a noite, né? Você perdeu o seu cantinho. Isso, olha, dói demais. Não é fácil. Eu estou aqui com o Márcio Cartoso. Bom dia, Márcio. Bom dia, tudo bem. Muito obrigado por ter vindo, viu? Que bom que você está aqui. O Márcio, deixa eu apresentar o Márcio, para dizer que o Márcio é engenheiro eletricista. E a manutenção das instalações elétricas sempre é fundamental para evitar grandes prejuízos e acidentes como esse que a gente viu da Dona Maria. Por isso, nós estamos aqui com o engenheiro elétrico para batermos um papo sobre os cuidados e a prevenção que devemos fazer na fiação elétrica de uma casa. E eu começo com essa pergunta para você, Márcio. Márcio, quais os principais problemas que a gente, de repente, tem em uma instalação que pode ocasionar o que ocasionou na casa da Dona Maria? Então, Hernandes, o grande problema é esse mesmo que nós estamos acompanhando, né? A maioria do pessoal não faz manutenção. Então, existe uma necessidade de ser feita essa manutenção periódica, né? Assim, não demorar muito para fazer a manutenção, porque isso daí acontece que a pessoa faz uma instalação elétrica e isso daí, quando constrói, nunca mais mexe na instalação elétrica. Então, isso daí é o grande problema mesmo. E a gente sabe que a casa cresce. Nós compramos mais equipamentos elétricos, então a gente tem mais tecnologia chegando dentro da nossa casa, que não tinha antigamente. Então, isso daí acontece. E as pessoas não renovam a sua instalação elétrica, não chamam um profissional gabaritado para estar fazendo a revisão, né? E precisa ser feita essa revisão, você disse bem, né? Antes você tinha uma geladeira e uma televisão. Exatamente. Hoje não. Todos os aparelhos, é panela, é não sei o que lá para que faz pão, enfim. Tem trocentas coisas aí elétricas e por isso essa manutenção tem que ser feita. Agora, isso é de quanto tempo que seria? Então, a gente aconselha que pelo menos, assim, o ideal seria pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Um profissional lá, bem gabaritado, é como nós estamos falando, né? Porque aventureiros a gente sabe que tem bastante, né? Mas uma pessoa que tem um gabarito, que é um profissional habilitado, que ele vai lá e dá uma olhada na instalação, fala, olha, isso está tudo ok, né? O seu disjuntor, que é o grande, esse caso que nós estamos acompanhando aqui, a gente sabe que o grande problema, o grande vilão foi o disjuntor. Foi o disjuntor. Porque o disjuntor é uma proteção na sua casa, né? Toda vez que o seu disjuntor desarma dentro da sua casa, não é que você... Ah, não, eu... Desarmou, não. Vai lá e arma novamente. Não é bem assim. Exatamente, não é assim. Desarmou, opa, eu estou com problema, eu tenho que solucionar esse problema. Quando ele desarma, de repente, o quê? É uma sobrecarga. Isso, exatamente. Então, ele está sobrecarregado, evidentemente, que se você continuar insistindo, ele vai desarmar novamente. Exatamente. Então, tem que ser feita uma revisão. Hoje, existem algumas modificações dentro das normas técnicas, né? Que exige que aqueles disjuntores que todo mundo tem em casa, que nós temos em casa, que é aquele disjuntor preto, né? Aquele lá saiu de uso, não pode ser usado mais nas instalações elétricas. Então, hoje tem um disjuntor que ele é menorzinho, ele é branquinho. Então, aquele disjuntor é obrigatório hoje em dia. Ele te dá mais segurança para quem mora dentro da residência, né? Ah, que boa dica, gente. Que boa dica. Ô, Márcio, segura um pouquinho que eu falo com você, a gente vai continuar. Mas eu tenho mais uma pessoa. Esse esquadrão do bem, esse esquadrão do bem é fantástico. Eu tenho mais uma pessoa na linha, que é o Jair. O Jair é pedreiro, é isso mesmo, Jair? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Jair? Oi, eu estou bem. E você, meu querido? Tudo bem? Obrigado a Deus, estou bem. Que bom, que bom. Você viu a história da Dona Maria, também está sensibilizado. No que é que você pode ajudar a Dona Maria? Bom, Paulo, eu queria saber o seguinte. Eu acho que, que ela tem esse endereço, eu sou pedreiro e eu posso fazer alguma coisa na casa também para ajudar. Sim. Se alguma coisa de material que puder ajudar também, eu posso ajudar também. Olha, então você pode ajudar com o material e pode ajudar com a mão de obra. Você é pedreiro? É, pode ajudar um pouco, sim. Sim, que bom, que bom. A minha condição de pedreiro ajuda. Olha, que beleza. Então, a produção, aplausos para o Jair. Bom, Jair, eu agradeço muito por você ter ligado para a gente. Muito obrigado. Essas ajudas são fundamentais para que a Dona Maria possa ter a casinha dela de volta, né, Jair? É, obrigado. E você está fazendo a sua parte. Irmão, muito obrigado, viu? Agradeço muito pela sua ligação, tá bom? Obrigado, irmão. Obrigado, Jair. Obrigado. Mais uma. Tchau. Tudo de bom. Bom almoço para você, se você não almoçou ainda. Bom, obrigado, Jair. E eu quero voltar aqui com o Márcio. Quais são aqueles erros que a gente, de repente, comete, assim? Você chega em casa e fala, ah, eu vou, tem que ligar aqui cinco aparelhos, eu vou fazer um, colocar cinco aqui numa régua só e acho que vai dar certo. Aí você liga, o aparelho funciona, você fala, ah, tô em casa, deu certo. Isso é legal? Você acha que não é? É, exatamente. Esse daí é um outro vilão também, né? Então as pessoas têm esse costume de usar aquele famoso T, o Benjamin, né? Então coloca vários equipamentos ligados na mesma tomada, isso é um perigo muito grande. Ou usar a extensão, aquela extensão que a gente coloca, deixa estendida dentro da nossa casa, esse é um grande problema. Por quê? Porque você sobrecarrega as instalações elétricas, ela não foi preparada para aquela finalidade, né? Então isso daí é um grande problema mesmo. Tá, para encerrar, bem rapidinho, gato nem pensar, né? Opa, isso daí na verdade dá até cadeia. Então nem pensar. Não faça, hein? Não faça gato. Não vai ficar fazendo gato aí que, pelo amor de Deus. Ô, Márcio, obrigado. Você também colaborou muito com o nosso programa, pode ter certeza disso, viu, Márcio? Muito obrigado. O Márcio é engenheiro eletricista, gente. Bom, eu quero dizer para vocês que nós vamos ficar aqui durante todo o dia de plantão. A gente tem uma equipe aqui no programa do Bem na Hora de plantão para atender a sua ligação. E eu entendo que nesse momento, como são muitas ligações, a gente perde muitas. Muitas. Porque não dá tempo de atender a todos. Então eu quero sensibilizar você para essa história da Dona Maria. Vamos ajudá-la. Quero ver, quero ainda ter o prazer de ir lá na casa da Dona Maria e falar, olha, aqui está a sua casinha de volta com os seus bens. A gente está falando de reestruturar a casa da Dona Maria, mas ela precisa de tudo, viu, gente? Fogão, mesa, cadeira, enfim. Ela precisa de tudo porque as coisas dela também foram perdidas, ok? O Bem na Hora é assim. Um programa que faz o bem. Afinal, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Então, vamos continuar fazendo o bem e amanhã estaremos de volta. Você fica agora com Marcelo Casagrande com muitas notícias na continuidade da programação do SBT Interior. Até amanhã, gente. Bom dia. Música Música Legenda Adriana Zanotto